Vamos direto para Campo Grande, onde está lá o repórter Geliel Oliveira, que tem notícias de faturamento do agronegócio. Bom dia, Geliel. Muito bom dia, Israel. Muito bom dia a todos que nos acompanham. Entre janeiro e outubro de 2022, as exportações do agronegócio aqui de Mato Grosso do Sul superaram os 6,65 bilhões de dólares, um crescimento de 18% em relação ao igual período de 2021 e responderam por 95% de tudo que o Estado exportou. O faturamento do complexo soja, por exemplo, cresceu 6% de um ano para o outro e foi responsável por 42% das exportações do agronegócio entre janeiro e outubro de 2022. O segmento carne se respondeu por 20% da receita com as exportações e registrou uma alta de 23% entre 2021 e 2022. Nos 10 meses foram embarcados para o exterior mais de 29 bilhões de dólares e 13 mil toneladas, um aumento de 4,2% na receita, porém queda de 12,3% no volume, quando comparado ao mesmo período de 2021, as exportações para a carne suína in natura sumatogrossense totalizaram quase 3 bilhões, 3 milhões, perdão, de dólares em receita e 1 milhão e 300 mil toneladas no mês de outubro de 2022. O resultado apresentou uma retração de 23%. O principal destino da carne suína de Mato Grosso do Sul continua sendo Hong Kong, na China, e o país respondeu por 25,5% da receita com as vendas externas de carne suína in natura do Estado, com a compra de 3,5 mil toneladas. A notícia completa você confere no portal rcn67.com.br.